Imagens de Raul Maksuyama que vai ao encontro de mais uma ocorrência. Lembramos ao telespectador que ao encontro é em direção a algum lugar. Agora, ir de encontro é contrário a... Então quando a pessoa fala, estou de encontro, então ela está contrária a alguma coisa. Se está ao encontro, então ela estará indo a favor. Raul Maksuyama, você está indo aonde, Raul Maksuyama? Bom, Marconi, aproveitando o gancho aí da sua explicação, estou indo ao encontro de moradores da rua no bairro São Geraldo. Eu me refiro à rua José Caldas. Esses moradores, Marconi, tem uma preocupação grande porque há uma grande cratera próxima ao número 11 dessa rua. A rua José Caldas no bairro Santa Bernadette faz parte ali, né? São Geraldo também é o começo, é uma das entradas para o bairro São Geraldo, pelo menos para a parte alta. Nós recebemos algumas ligações dos moradores dessa rua, Marconi. Se mostraram bastante preocupados, são exemplos de pessoas que querem o melhor não só para a rua onde vivem, mas também para todo o bairro. Por isso ligaram para a Nova TV. Faço imagens agora de uma imensa cratera que se abriu aqui na rua Marconi, próximo ao número 11. E os moradores dizem que já fizeram ligações para a Prefeitura, para a Defesa Civil e até para Águas de Nova Friburgo, que é aquela empresa responsável pelo fornecimento de água e também pelo tratamento de esgoto. Tratamento desse que a gente ainda tem muitas dúvidas em relação à eficácia. É, sem dúvida, Raul Maxuema. Parece uma cratera, parece que um meteoro caiu aí e abriu uma enorme cratera. Para se continuar desse jeito, as chuvas continuam, daqui a pouco toma a rua inteira e vai ser interditado, sem falar que coloque em risco a população. Já que é à noite, como vai observar uma cratera dessa? Nós já fizemos matéria, inclusive, que crianças, adultos caíram dentro de uma cratera. Então vamos ouvir os moradores. Maria do Carmo de Oliveira Cruz, Santa Bernadette, luteamento aqui, meu luteamento aqui, nós estamos precisando de bastante coisa aqui, principalmente essa rua aqui, que abriu esse buraco, já tem agora, já tem uns seis meses que esse buraco está aberto aqui. Mas a gente já pediu para vir e eles não vieram ver, agora arrebentou aqui, perto da minha casa aqui, ficou quatro dias vazando esse esgoto aqui, e a gente ficou, bem dizer, ficou sem água aqui mesmo, porque a gente não tem água mesmo, e por acaso eu sou moradora daqui, há 25 anos que eu moro aqui. Tem o meu pão do ônibus, tem o meu esposo que é doente, que fica na cama, e eu não posso quase sair de casa, que eu fico sempre com ele, e meu filho viaja, não fica aqui. Ah, eu estou muito preocupada, porque aqui sai gente daqui, a gente pode ser abrigado, cai aqui uma criança. Todo mundo, meu gerro onde, amigo Mosquita, ele ligou para lá onde, e perguntando para você correr de buraco mais tempo. O telespectador então ouviu os moradores, e aguardamos que as autoridades possam tomar providência. Nosso telefone, 2522 9058, nosso WhatsApp é o 999-090701, No portal Nova TV, www.novetvfriburgo.com.br Como sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz. A TV mais popular de Nova Friburgo.